Música Helena mostra toda vaidosa o figurino que usou na apresentação de fim de ano da escola de balé. O que é o mais legal de estar com uma fantasia? De brincar com os amigos e brincar de dormir. Dormir com fantasia? Você gosta tanto que dorme com fantasias? Às vezes eu dormo. A mãe conta que ela é apaixonada por fantasias e no fim de ano a empolgação é total com as apresentações escolares. As crianças esperam o dia de pegar a fantasia, a hora que querem experimentar, querem ver se está tudo certo, se está de acordo, tudo bem assentadinha. As fantasias da filha são feitas com muito carinho nesta empresa especializada. A Laís diz que chega a atender pedidos de figurinos para apresentações de fim de ano de pelo menos 20 escolas. É diferente da fantasia que às vezes tem relação com um personagem específico, os figurinos a gente tem uma licença poética. Então o diretor da escola ou os professores criam um enredo e a gente tem total liberdade para criar os figurinos a partir dali. O preço médio dos figurinos é de 500 reais. A loja vende e aluga as peças. Mas quando se trata de crianças, os pais preferem comprar. Esse é o coração da empresa, onde tudo pulsa. Estamos na linha de produção e dá para ver que as costureiras estão com muito trabalho pela frente. A Laís me contou que no fim de ano cresce muito a demanda por figurinos em escolas que vão promover as apresentações de encerramento de ano. E Laís, é tudo feito sob encomenda aqui com vocês, né? Tudo sob encomenda. Todos os nossos clientes encomendam com antecedência, porque é feito nas 15 medidas de cada um dos alunos que vão usar os figurinos. Então, linha de produção a todo vapor? Todo vapor. Helena estava há meses sonhando com uma fantasia. Essa é uma mágica? Sim. Que legal. Eu já sei fazer mágica. Só fantasia? Vai. E olha só que surpresa legal. Não é que ela realizou o sonho? De repente, tcharam! Meu Deus! Uau! Essa loja está há oito anos no mercado e também vê o movimento crescer no fim de ano com a procura de figurinos. As mães estão vindo, né, para poder buscar cada um para experimentar, para ver se dá certo, se tem algum ajuste, mas sempre está vindo. O forte por aqui são as roupas de bailarinas e os frufrus, essas saias rodadas feitas em tule. A loja só trabalha com vendas. O preço das peças varia de 60 a 180 reais. A gente sempre tem tanto para menino quanto para meninas. A Nairani comemora a retomada das encomendas, como eram antes da pandemia, na empresa da família. Este ano, eles fecharam contrato com 18 escolas da capital, cidades do interior e outros estados. São mais de 1.800 figurinos, sendo confeccionados desde agosto, quando a empresa fechou a agenda de 2023. O preço de cada figurino varia de 230 a 400 reais. São 15 anos de experiência no mercado e tudo começou com a mãe da Nairani. Nós tivemos um problema sério com o nosso figurino em um ano, não serviu e aí a minha mãe já costurava. Só que ela não tinha a mínima ideia de como fazer o figurino e tudo mais. E ela entrou e depois disso ela se apaixonou e nunca mais saiu. Hoje a empresa tem destaque no mercado, gera empregos e Nairani se orgulha de ajudar a realizar sonhos. Não tem nada que pague. Quando eles olham, o brilho no olhar é muito bom, gratificante.